Que as pessoas só sentem emoções e sentimentos porque a informação dos sentimentos está arquivada nos arquivos do pré-consciente. Caramba, gente, vocês não entenderam? Nós só sentimos emoções. De onde vêm as emoções? Como que eu sinto amor? Como é que eu sei sentir amor? Como é que eu sei sentir tristeza? Como é que eu sei que eu tenho que chorar? Porque o bebê sabe que tem que chorar. E que o bebê sente amor pela mãe. De onde vem? Vem na nossa essência, a programação. Então, nós só sentimos esses sentimentos porque a informação desse sentimento vem arquivada no pré-consciente. Então, a gente nasceu com isso. Ah, se você colocou o bebezinho lá, ele vai sobreviver. Porque está no instinto. Então, olha só que incrível. Quando a gente entende esse processo de mudança, que é onde o holococriação, para mim, é o único treinamento no mundo que consegue fazer isso porque faz parte da minha transformação, da minha descoberta, dos meus estudos, das minhas experiências científicas, das minhas evidências testadas, procuradas e aprovadas. Então, tudo, tudo que a gente processa na alma, ou seja, na consciência e em ciência, tudo experienciamos em forma de sentimento. Positivo ou negativo. Tem como potenciais infinitos. Superposição quântica. Os arquivos positivos ou negativos que trazemos na alma, lá no pré-consciente, antes de sermos concebidos, antes de estarmos aqui, tudo é processado na alma. Tudo que a gente vai experienciar em forma de sentimento, positivo ou negativo, tem como base esses potenciais infinitos. Já está lá o potencial. Eu posso sentir tristeza como posso sentir amor. É um potencial. Mas olha onde eu quero te levar. Isso quer dizer que pensamentos não são gravados na alma. Pensamentos não são gravados na alma como arquivos e memórias pré-conscientes. Eles são gravados na experiência. Pensamento, ele é... O pensamento... Espera aí. Deixa eu ser mais básica, tá? O meu pensamento não está aqui dentro. A minha alma, a minha consciência é antes. Ela está aqui. Consciência. Se eu colocar um microscópio aqui, prótons, eu vou encontrar partículas, átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e energia que mantém tudo isso unido. Isso quer dizer que pensamentos, eles não são gravados na alma. O nosso pensamento não está na alma. Onde é que eu vou te levar? Oi? Pensamentos não são gravados na alma como arquivos e memórias pré-conscientes. Eles são gravados apenas... Quando o pensamento experiencia uma emoção. Bingo. Tudo é o significado. Apenas quando são transformados em sentimentos, em emoções. cara, quanto vale essa informação? Cinco milhões? Já ganhei dez milhões aqui. Então, bem-vindos ao nosso reencontro. Entenderam? Bem-vindos ao nosso reencontro. Que bom encontrar nessa vida você novamente. E que bom reencontrá-los. Ficou feio encontrar você nessa vida. Todos os nossos potenciais, todas as informações, conhecimento está gravado em nós desde as primeiras gerações da espécie humana. Quem assistiu Lucy? Ela chega lá. Aquele dedinho dela com o macaco é ela, chimpanzé. Nós recebemos como potenciais a sobrevivência da espécie. Nós recebemos amor com programação pré-consciente. Nós recebemos medo, raiva, tristeza, alegria, emoções básicas. Caramba, como é que eu nunca pensei nisso? O sopro da vida, né? Nós somos criados. O homem é puro potencial do amor. Através da árvore, da ciência, do bem e do mal, potencial de raiva, potencial de medo, de tristeza, de alegria. A presença desses potenciais infinitos na nossa alma, lá na pré-consciência, forma a diferença entre nós e os animais. Por que o animal não pode dirigir um carro? Qual que é a diferença entre nós e os animais? Consciência. O que vocês estão aprendendo aqui? A presença de todos esses potenciais infinitos já vem com a gente. Sobrevivência da espécie. O criador de tudo o que é. Divinamente arquitetando toda a vida humana. A gente vem com raiva, tristeza, emoções básicas, amor, os animais. Essa consciência eles não têm, mas eles têm emoções. Mas essa consciência de criar a realidade, os animais não têm. Então, o que diferencia a espécie humana da espécie animal é a nossa consciência. A espécie humana não tem muito tempo. A espécie humana é a nossa consciência. Então, a gente vem com raiva.